Reginaldo. Fala, tio Chico. Bom dia. Primeiramente, parabéns para todos os trabalhadores do nosso Brasil. Parabéns aos trabalhadores. Os trabalhadores que levam esse Brasil nas costas. Parabéns para todos. E, tio Chico, que moto se encaixaria para o perfil do nosso trabalhador brasileiro? A moto para ganhar o pão de cada dia? E qual seria a moto para o trabalhador para pegar a esposa, colocar na garupa e viajar? Ou seja, deveria ser uma moto não tão cara, mas seria mais um custo-benefício. Uma moto com uma manutenção baixa, com baixo consumo, e vai se lascar. Uma boa noite e ficar com Deus. Beijos. Melhor pergunta impossível, Reginaldo. No dia do trabalhador, 1º de maio de 2021, e você fazendo uma pergunta dessa, é triste a minha resposta. Minha resposta não é uma boa resposta. Não será. Infelizmente, a moto para o trabalhador brasileiro, que a gente tem aqui no Brasil, é uma moto cara e com pouca tecnologia. Cara em todos os aspectos. Cara na aquisição, cara para se manter. Em alguns casos, que é a mais vendida no Brasil, além de cara, custando hoje quase 16 mil reais, ou até mais de 16 mil reais, ela, além de cara, ela não dura. Ela não é durável. Ela é feita para quebrar em pouco tempo. O que piora mais ainda a situação. E quando a gente vê essas motos aí, custando aí os 16, 17 mil reais, e a gente vendo pouca tecnologia, quando a gente fala de segurança também, são motos que nem a BS tem. São motos que eles colocam freio CBS, às vezes nem isso tem. Porque a legislação não obriga. E eu também acho que a legislação não tem que obrigar. O governo não tem que se meter com isso. Mas os clientes, eles deveriam, nós, consumidores, deveríamos ser mais exigentes. Não comprando esse tipo de moto. Não comprando. E nós deveríamos forçar com que as marcas, as montadoras, mudassem a política, a postura de oferecer moto porcaria para a gente. Moto sem segurança. Moto com qualidade baixa. Moto cara. Infelizmente, para o trabalhador brasileiro, está cada vez mais difícil também alcançar a moto zero. E aí a nossa frota hoje, depois de tanta crise, depois dessa pandemia, moto zero hoje, é quase inacessível. E aí nós veremos aí nos próximos 10 anos a frota envelhecendo. A frota de motocicletas do Brasil envelhecendo cada vez mais. E a gente tendo moto Mad Max para entregar pizza, para o trabalhador que quer se deslocar com segurança, para o trabalho, casa-trabalho, para o estudante, para quem quer ter um meio de transporte barato, que é a ideia da moto. A moto foi concebida como um meio de transporte barato, prático, racional. Tudo bem que é inseguro, mas era para ser um modo de transporte modal barato. E que aqui no Brasil ainda é barato, mas está cada vez mais inacessível quando a gente fala de moto nova. Então cada vez mais a frota vai envelhecendo, as peças vão ficando mais caras, combustível mais caro. E aí quando você fala em moto para viagem, como você disse, do trabalhador botar a esposa na garupa, ou o esposo, não importa, na garupa, não tem. Não tem. Não tem. Porque a única moto que eu digo para você que dá para viajar com tranquilidade, ela custa 30 mil reais. Uma moto de baixa cilindrada. Que é a Versys X300. A moto bicilíndrica de 300 cilindradas. Confortável, que dá para levar uma pessoa na garupa, dá para passar bem caminhão, carreta. Claro que dá para fazer com a XRE. Dá. Claro que dá para fazer com a Lander. Dá. Mas ainda assim é devagar e sempre. Mas dá para fazer, beleza. Se vocês pensarem, a XRE é 24 mil, 25 mil. A Lander é 22, 23. A Versys X300, que é ideal para a viagem. Para botar o esposo ou a esposa na garupa, 30 mil. No mínimo. Dá para o trabalhador brasileiro, o assalariado brasileiro, o cara que está ganhando lá o salário mínimo, ou que ganha até três salários mínimos, você acha que dá para ele comprar uma moto dessa? Não dá. E aí a gente tem vários fatores. A gente tem impostos abusivos em cima dos veículos, moto, que não era para ser assim. Tem moto tendo o imposto de até 64% em cima de motos. 64, eu acho. 62, 64%. E algumas motos. Até 64%. Olha que loucura, gente. Imposto. Moto era para ter menos imposto. Era para o governo estimular mais o uso de motocicleta em um país como o nosso. Ainda mais agora que está precisando de delivery, de gente para se deslocar mais barato, porque carro está caro, combustível está caro. Trânsito. As cidades que têm superlotação no trânsito, as motos são uma boa opção para desafogar o trânsito, porque são veículos que... tem gente que tem aqueles SUVs gigantescos para uma pessoa dentro do carro. A moto resolve isso. SUV gigante. E tem uma pessoa só. E aí cidades gigantescas como São Paulo aplicando rodízio para diminuir. Não era melhor diminuir os impostos para ter uma maior venda de motos? O governo incentivar? Diminuir os impostos para o trabalhador poder comprar um capacete de boa qualidade? Não capacete que eu não digo nem que não é seguro. É seguro, mas pouco confortável? Para ser barato tem que ser pouco confortável? Por que que não baixa ou zera a alíquota de EPIs, equipamento de proteção individual? Não, a gente paga imposto alto. Numa bota, numa luva, numa jaqueta, num capacete. Sendo que, de acordo com o Vitor Durmo, que é comunista aqui desse canal, e ele é advogado tributarista, os EPIs são qualificados como produtos supérfluos. De acordo com o governo. Produtos supérfluos. Sendo que capacete é obrigatório. A gente tem que usar capacete de acordo com a lei de trânsito. O Código Brasileiro de Trânsito. Nós temos que usar o capacete. Mas por que que o governo entende como um produto supérfluo? E aplica um imposto de produto supérfluo num produto que é essencial e de uso obrigatório? Então são essas incongruências no nosso mercado, no nosso país, no governo, no país, nos impostos, que fazem a gente ser uma nação louca. Nós somos loucos? Os governantes são loucos? O pior é que nós somos loucos que a gente coloca esses loucos lá. E nós somos loucos porque nós aceitamos o que esses caras impõem. E eu não tô falando de uma revolução absurda, não. Eu tô falando da decisão. O poder de decisão, o poder de compra é seu. E o poder de colocar esses caras também é seu. Do trabalhador. Então hoje, é muito difícil eu te falar uma moto boa pra você viajar. A não ser que você junte muito dinheiro. Ou se afoguem dívidas. Que é o que hoje todo brasileiro faz, né? Então hoje, no dia do trabalho, em relação ao motociclismo, não tá muito legal não, viu? No dia do trabalho de 2021, a gente tá numa crise econômica, numa pandemia. Motos beirando a loucura dos preços. As usadas com preços insanos. Porque nós não temos motos novas sendo vendidas e distribuídas e fabricadas. O que gera uma instabilidade no mercado de motos. Então, esse dia não é um dia pra comemorar. A não ser que a gente comemore pela vida, né? Que cada trabalhador ainda tem. É isso.